Lonce e massa, andarem melhor. Uma agressão covarde interrompeu hoje uma partida de futebol no interior de Minas. Foi durante uma discussão entre os jogadores no jogo da taça BH de futebol júnior. O goleiro Gustavo do esporte acertou um golpe na luta do volante Erivelton do Vasco. Ele sofreu um trauma na coluna cervical e deixou o estádio de ambulância. Está consciente, mas ainda será submetido a outros exames. O esporte anunciou o afastamento do agressor, que também poderá ser punido pela justiça desportiva. A pena máxima é de seis meses de sustenção. Milhares de uruguaios exibiram hoje orgulhosos as cores da seleção campeã da Copa América. O tom azul celeste desfilou pelas ruas de Montevidéu. Ontem, 10 mil pessoas acompanharam no centro da capital a vitória sobre o Paraguai por 3 a 0. Suárez e Forlán, duas vezes, marcaram os gols. 16 anos depois da última conquista da Copa América, os bicampeões mundiais e olímpicos voltaram a festejar um título importante. 60 mil torcedores lotaram o estádio centenário para receber a seleção.